Galera, novamente aqui no canal fazer outro reaction, mas antes de começar, primeiro na inscrição é meu canal de rap, isso mesmo. Eu tenho um canal de rap e de música de anime. Lancei rap recentemente, no caso hoje, que esse vídeo tá sendo lançado. Nesse dia tá saindo rap novo no meu canal, isso mesmo. Então, ó, só vai e confere lá pra gente bater na meta de 1k. Estamos rumo a essa meta, então só vai, porque estamos na meta de 1k. Então, confere o último som que eu lancei. Vamos aqui para o canal do Flash Rap, do Speed Rap. 1, 2 e 1. Um do Flash aqui é dos incríveis e o outro é do Shido de Blu Lan. Vamos conversar aqui com esse incrível velocidade, Flash já. Nasci com uma tremenda habilidade, o meu poder muitos já desejaram ter. Correndo com extrema velocidade, sabendo das consequências que traria esse poder. Não, 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 não. O filme é muito bom. 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 Muito bom. O Flash Beats mandou bem demais. Parabenizar a todos que fizeram parte do som também. Vamos aqui agora para o do Shidou. O do Shidou. Deixa eu ver se tem aqui na tela. Está aqui na tela. Então vamos lá assistir o Shidou Demônio do Futebol. Paralizando. Paralizando. O Shidou Demônio do Futebol. Porque ele é o melhor. Porque ele é o melhor. Na moral. O cara. Ele é mó preguiçoso. E é um dos melhores. Ele ficou entre os 6 melhores do Brolock. Imagina se o cara se dedicasse como o Rhin. Esqueça tudo. O melhor jogador do mundo. O Nagi. Agora vou ouvir. O cara. 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 Sim. Albu. Caraca, do nada. 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 Caraca. Caraca. Caraca, do nada. Caraca. o o o Oh! O Locust é tão bom! é doido flash e bits aqui ele me torna esse som do shido aqui nesse speed do shido aqui cara parte que ele fala que eu vou golar cara go aí aí vou usar tá ligado o gol vou usar é muito surreal a sorte desse som aqui é que ele não falou da parada que ele o shido né com o sai né que ele disse se ele marcar três gols tem que pegar o número do sai né e toshisai né ele se apaixonou pelo toshisai ele quer o número do toshisai e o toshisai disse que toparia a ele mil vezes né mas muito massa cara quando ele começou lá falar falava de cara esse som resumo muito bem a personalidade do shido ele esse cara elétrico que você pensa que tá de boa mas ele não tá de boa ele do nada assim é isso aí que o flash bits fez aqui a edição tá de parabéns também cara tudo tá incrível bem resumido aqui o flash bits personalidade do shido também tá bem interpretada a edição aqui e não esquece primeiro inscrição no canal de rei para confere daquela força clamoral conferindo eu lancei rep ou hoje então só vai dar uma conferida e escreve para a gente bater a meta de um carro tá bom valeu e até o próximo